Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. É, meus amigos, muitos assuntos do noticiário do Vasco da Gama para a gente dar ênfase, vamos aproveitar o ensejo para a gente expor a nossa respectiva opinião. E entre os assuntos alencados neste vídeo, vamos falar aqui sobre o jogo do Vasco da Gama contra o Sampaio Corrêa. Hoje o Vasco faz o último treino aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar bastante aí sobre a situação dos sócios do Vasco da Gama e iremos abordar a situação aí envolvendo a SAF do Vasco. Ontem houve uma audiência pública e vamos falar sobre a situação do Alex Teixeira que já tem data definida para poder estrear. E iremos abordar aqui o assunto de reforços. O Vasco aí muito perto de dar uma pernada, um chapéu aí no Flamengo. Isto mesmo. Então, por favor, me acompanhem até o final. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Como é bastante notícia, vou me apoiar aqui para a gente poder não esquecer de falar nada. Bom, meus amigos, Vasco da Gama e Sampaio Corrêa. O Vasco tem um jogo importantíssimo no sábado. A gente não pode esquecer disso. Às 16h30. E a torcida do Vasco da Gama, em São Luís, promete fazer uma verdadeira festa. E olha, meus amigos, de repente a gente vai ter mais torcedor do Vasco do que do Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa vem de vitória, vem empolgado aí. Na décima colocação, o Vasco faz o último treinamento hoje aqui no Rio de Janeiro. E é o seguinte, o Vasco vencendo, dependendo do que ocorra aí no jogo do Cruzeiro, o Vasco da Gama vai ficar a um ponto aí de distância do Cruzeiro. Então, dá para o Vasco acabar o primeiro turno aí como líder. Com relação à situação de desfalques aí, o nosso treinador Mauicinho fez um esboço ontem de time. A gente não vai poder contar com o Thiago Rodrigues, não vamos poder contar com o André Santos e nem com o Figueiredo. Perfeito? Então, quem treinou ontem como titular foi o Raus, no lugar do Thiago Rodrigues. No lugar do André Santos, o Matheus Barbosa. E no lugar do Figueiredo, treinou o Eric. O Eric permanece aí no time do Vasco da Gama. Contaremos com o retorno do Edmar e também do Gabriel Peck. E o Nenê, infelizmente, não vai ter condições de viajar com o Vasco. Se recupera aí no Edema, aí na coxa. Certo? Meus amigos, com relação ao sócio torcedor. A diretoria do Vasco da Gama quer atingir a meta de 70 mil sócios até o final do mês, aí, de julho. Em menos de 24 horas, com a chegada aí do Alex Teixeira, colocamos mais de mil sócios torcedores no quadro social do Vasco da Gama. E ontem, meus amigos, teve a audiência pública. E a gente tomou conhecimento aí, através do Osório. Não confio, mas estou passando aqui para vocês a título de conhecimento, que o Vasco pode ter uma antecipação aí do dinheiro das 777 Partners, de 120 milhões. O Osório falou que esse dinheiro é para investir aí no departamento de futebol. Entre eles aí, o futebol feminino, base e o profissional. E se algum jogador do Vasco da Gama for vendido, vai ser vendido por preço de mercado. Eles não vão pegar jogador do Vasco, segundo o Osório falou, para colocar no Jenner, né? E na audiência pública ontem, foi dito aí pelo Jorge Salgado, que finalmente o Alex Teixeira é oficialmente jogador do Vasco da Gama, conforme a gente já tinha anunciado aqui. Alex Teixeira chega aí, vai vestir a camisa 7, vai ganhar cerca de 200 mil reais, vai jogar praticamente de graça. Tinha várias propostas aí no cenário brasileiro e mundial para poder jogar, mas vai vestir a camisa do Vasco da Gama. Inclusive, a gente vai fazer um sorteio aqui da camisa do Alex Teixeira para você que está me assistindo. E é o seguinte, meus amigos, com a chegada do Alex Teixeira, o Vasco ganha aí uma visibilidade muito grande no mercado. Alex Teixeira que deve se criar no jogo contra o CRB, no retorno aqui em São Januário. Fisicamente, com o atleta, está tudo, tudo ok aí. Bom, com relação à situação aí de reforços, né? O Vasco está muito perto aí de dar uma pernada no Flamengo. Notícias vindas lá da Argentina, do jornal Olé, que é o seguinte, o jogador Fabrício Angeleri, que tinha sido oferecido para o Vasco da Gama no começo do ano, volta a pauta lateral, que não está aí nos planos do River Plate, né? Ele já até saiu do River Plate. Um jogador aí que vários clubes no Brasil gostariam de contar. Simplesmente, foi jogador especulado no Flamengo, jogador especulado aí no Santos. Então, Fabrício Angeleri podendo chegar aí no Vasco da Gama. E, pelo visto, a 777 Partners está revendo essa condição aí de jogador novo, certo? O Jorge Salgado também falou isso, que pode vir jogadores experientes. Fabrício Angeleri chegando no Vasco da Gama, a gente conhece muito bem um jogador aí que tem muita experiência com relação a Libertadores, com relação aí a competições sul-americanas, vai dar jeito aí na lateral do Vasco da Gama. Então, notícias boas que estão acontecendo aí no Vasco da Gama, graças a Deus. Naquilo que for para a gente criticar, a gente vai criticar. Naquilo que for para a gente poder aplaudir, a gente também vai aplaudir, porque somos Vasco em primeiro lugar. Portanto, Fabrício Angeleri podendo chegar aí no Vasco da Gama para reforçar o elenco vascaíno. E vários outros jogadores de peso aí, como Ricardo Goulart, entre outros, estão sendo aí especulados e avaliados aí pelo Vasco da Gama. Então, o Vasco está firme e forte aí no mercado aí para reforçar a equipe já no dia 18 de julho, quando abrirá a próxima janela. Então, obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E tamo juntos. Valeu!